Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Internos do sistema penitenciário do Pará recebem benefício da saída para o Dia dos Pais. Sindicato relata a situação das delegacias da região da Transamazônica. Medidas de segurança evitam acidentes com visitantes e os animais no Museu Emílio Geude. Conheça os benefícios físicos e sociais do Judô. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o desmatamento na Amazônia. Hoje é quinta-feira, 7 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre o sistema penal no Pará. Cerca de 650 internos do regime semiaberto do sistema penitenciário do Estado receberam o benefício da saída temporária para passar o Dia dos Pais com a família. O benefício é previsto em lei e tem duração de sete dias. Ao todo sairão 664 pessoas que cumprem a pena em regime semiaberto aqui no Estado. As saídas temporárias estão previstas na lei de execução penal e cumprem alguns critérios. Então esse sentenciado está no regime semiaberto, tem que cumprir os requisitos impostos pela lei. Que são um sexto da pena cumprida, isso é uma questão objetiva. E ter o bom comportamento carcerário que é a questão subjetiva. Com esses dois requisitos é feito um pedido judicial, vai a fiscalização do Ministério Público, volta ao juiz e o juiz dá uma decisão que é a autorização para a saída temporária. As saídas dos internos começaram ontem, quarta-feira. Hoje sairão mais pessoas e na segunda-feira, após o Dia dos Pais, outros detentos também receberão benefício. A saída temporária é estipulada judicialmente para o sentenciado se ausentar da unidade penal sem uma vigilância direta, sem a escolta, sem a algema, por sete dias. Então são cinco saídas durante o ano. Esse sentenciado está autorizado judicialmente a se ausentar por até 35 dias durante o ano. Mas cada saída dura sete dias. A superintendência do sistema penitenciário calcula que, em média, cerca de 10% dos internos que saem temporariamente não retornam ao cárcere. Esse número tende a diminuir com o novo sistema de monitoramento adotado na região metropolitana de Belém. O monitoramento eletrônico é uma novidade para nós aqui, enquanto Estado do Pará. Foi implementado já esse ano de 2014 pelo sistema penitenciário. A legislação já foi alterada, pedindo, logicamente, que cada Estado se adequasse a essa realidade. E o Estado do Pará passou a fazer parte disso. E na sede temporária, já do Dia das Mães, esses internos sentenciados, recolhidos na região metropolitana de Belém, já saíram com o monitoramento eletrônico. Ou seja, todos usando a tornozeleira, que é um equipamento que é ligado a um GPS, e ele fica monitorado, não podendo se ausentar da área da região metropolitana de Belém. Enfim, dando uma segurança maior para aquelas pessoas que ficam se sentindo inseguras nesse momento que há muita gente do cárcere circulando aí na sociedade. Caso o interno do sistema penitenciário não retorne ao cárcere, ele passa a ser considerado foragido. Então a administração penitenciária comunica ao juiz que concedeu essa saída temporária, que ele não retornou ao cárcere. Esse juiz expede um mandado de prisão. Esse mandado de prisão é enviado à autoridade policial, que providencia a recaptura desse foragido da justiça, e aí ele retorna ao cárcere já numa situação mais demorada para sair novamente. Apesar de estar sentenciado, mas voltando na condição de foragido, ele tem um tempo maior a ficar no cárcere para poder tentar recuperar esse mérito para a justiça dar para ele, que é a saída temporária. No Brasil, não há prisão perpétua. Logo, é possível e prevista a liberdade do interno após o cumprimento da pena. As saídas temporárias são uma forma de melhorar o processo de ressocialização dessa pessoa. Se ele saiu da rua lá perto da minha casa, ele vai voltar depois de um tempo para essa rua perto da minha casa. Então o Estado tem que preparar o peça-volta. E nessas saídas, entende o legislador que ele participa desses momentos de confraternização que existem em relação ao dia das mães, dia dos pais, o sírio, para aquele que tem a religiosidade, o próprio Natal e Ano Novo, e aflora no ser humano esse sentimento fraterno. Faz com que esse preso valorize o que ele perdeu ao cometer o crime e está no cárcere, e valorize muito mais quando ele sair, para ele não perder novamente esse contato com as pessoas que ele gosta, que faz tanto bem para ele. Continua a operação Corujão da Superintendência de Mobilidade Urbana, que fiscaliza as empresas de ônibus da capital paraense. Mais uma empresa teve os veículos lacrados em nova ação da CEMOB nas garagens das empresas de ônibus de Belém. A empresa Transporte Pinheiro teve quatro veículos da linha Guanabara-Presidente Vargas interditados por irregularidades na documentação e péssimas condições estruturais. Ela foi proibida de circular em Belém até regularizar a situação dos veículos. E os motoristas que circulam pelo entorno da saída de Belém devem ficar atentos. A partir das 22 horas desta sexta-feira, a pista do elevado 2 no sentido Avenida Pedro Álvares Cabral e BR-316 no entroncamento será interditada. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, a medida é necessária para a realização de uma manutenção programada. Durante a operação, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas. Quem estiver trafegando na Avenida Pedro Álvares Cabral deve desviar pela Avenida Tavares Bastos e seguir pela Almirante Barroso rumo à BR-316. Apenas os moradores das áreas próximas poderão seguir pela Pedro Álvares Cabral. Agentes de trânsito estarão no local orientando os motoristas. A previsão é que a pista fique interditada até às 5 horas da manhã do dia 11 de agosto. A cesta básica dos paraenses apresentou queda de preço no último mês de julho. Os dados são do DIEESE. Esta é a primeira vez no ano que a cesta básica apresenta quedas no preço. No semestre passado, seu valor chegava a comprometer cerca de 46% do salário mínimo de uma pessoa. De acordo com o DIEESE, das 18 cidades pesquisadas, todas tiveram baixas de preço, assim como na capital paraense. O recuo de preços foi de 3,17% em julho. Entre os produtos em destaque na queda de preços estão o feijão, o tomate, o óleo de cozinha e a farinha. E nesta manhã houve um protesto contra o aumento de 34,34% na tarifa de energia elétrica paraense. A manifestação ocorreu na rodovia Augusto Montenegro, em frente à empresa Celpa. A manifestação foi realizada por meio das mídias sociais, onde a repercussão do aumento na taxa energética foi grande. A nova tarifa na energia passa a ser cobrada a partir de hoje e atinge todas as residências paraenses. Para o setor industrial, o aumento foi ainda maior, de 36,41%. Este é o 15º reajuste na tarifa energética do Pará e o maior desde a privatização da empresa Celpa, em 1998. E agora nós vamos falar sobre meio ambiente. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o desmatamento na Amazônia. Segundo pesquisa do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, houve um crescimento de 358% das áreas desmatadas na Amazônia Legal. Caroline Guimarães está com o pesquisador do IMAZON Antônio Fonseca para falar sobre este tema. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Nós vamos falar sobre o desmatamento, que é um assunto tão relevante, principalmente aqui no estado do Pará. E se você, de casa, quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Aqui ao meu lado está o Antônio Fonseca, que é pesquisador do IMAZON. Antônio, muito obrigada por estar aqui conosco. Primeiro, eu queria que você explicasse. Nesse mês de junho, houve um aumento no número do desmatamento na região? Sim. Vinha ocorrendo uma tendência de redução do desmatamento nos últimos meses na região. Só que no mês de junho, nós tivemos um pico elevadíssimo do desmatamento. Um aumento de aproximadamente 380% comparado a junho de 2013. Agora, existe, na verdade, historicamente, esse período de junho até o mês de setembro, de agosto, setembro, esse desmatamento, ele fica mais elevado. Esses números, eles aumentam de fato, né? Por que isso acontece? Historicamente, na nossa região, o período de chuvas, ele é menos intenso nesse período. A partir de julho até o começo de outubro. E é quando começa a ocorrer, de fato, o desmatamento em toda a região, que fica o período mais seco, menor incidência de chuvas, então ocorrem mais queimadas e eles aproveitam a realizar o desmatamento também. Então, você pode observar que, historicamente, há uma tendência de aumento do desmatamento nesse período. Agora, esse número, ele é um recorde nesse período especificamente, já que é maior do que do ano passado? Sim, ele é um recorde em relação aos dados gerados pelo SAD. Até, desde abril de 2008, o SAD tinha detectado em um único mês aproximadamente 600 km² de desmatamento. Isso foi o recorde que a gente tinha. Então, a gente teve um aumento muito elevado esse mês. Tanto que, se você observar o que vinha ocorrendo no período, de agosto do ano passado até maio, nós tínhamos 847 km² de desmatamento. E, apenas em junho, nós tivemos 843 km², então é um pico elevadíssimo no desmatamento. Agora, o Imazon, ele realiza esse monitoramento mensalmente. Como é feito esse trabalho? Bom, nós elaboramos um sistema que vem monitorando a região desde abril de 2008. Então, basicamente, nós realizamos o download das imagens e existe um processamento, um tratamento desse dado. E o sistema gera automaticamente os alertas de desmatamento na região. E o analista é responsável por fazer a verificação. Se o que o sistema está chamando de desmatamento realmente é desmatamento. E, após essa filtragem dos dados, é elaborado o boletim, que fica disponível no site para download. E qualquer pessoa pode acessar o site e fazer a verificação lá, entender o dado. O importante ressaltar é que esse monitoramento acontece em toda a Amazônia Legal. Sim, todos os novos estados que compõem a Amazônia Legal são monitorados pelo Amazonas. Quais os estados que, especificamente, desmatam mais? Existe esse maior índice? Sim. Na Amazônia, Pará e Mato Grosso sempre vinham disputando a liderança, quem estava desmatando mais. Nos últimos dois anos, a gente tem observado que esse desmatamento tem se deslocado muito para o sul do Amazonas. Tem umas áreas de assentamentos ali, em questão de projetos de usinas hidrelétricas na região, que vão ser construídas no futuro. Isso tem atraído muito esses atores locais que têm provocado desmatamento nessa região. Mas, historicamente, era Pará e Mato Grosso. Que atividades provocam esse maior número de desmatamento? Quais são as principais atividades que provocam isso? É. Quando a gente analisa o histórico recente, nos últimos dois anos, a gente tem observado que esse desmatamento está muito atrelado a obras de infraestrutura que estão sendo implementadas na região. Então, aqui no Pará, nós temos a pavimentação da BR-163, no princípio de Altamira, Novo Progresso, o desmatamento tem sido muito intenso. A gente observa essa questão das hidrelétricas, que eu mencionei ainda há pouco, em Rondônia, no sul do Amazonas. Então, está muito atrelado a essas obras de infraestrutura que estão sendo implementadas na região. Fora a infraestrutura, a agricultura, a pecuária também? Sim, os estados que têm essa atividade econômica relacionada à agropecuária, muito forte, você pode observar Mato Grosso, Rondônia, Pará também, está muito relacionado com o desmatamento. Muito obrigada por conversar conosco, a gente conversa um pouquinho mais no próximo bloco. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. E agora nós vamos falar de violência. O Pará registrou um aumento nos casos de homicídio durante o mês de julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. As informações são do balanço da Operação Verão na Paz 2014, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. A operação ocorreu entre 28 de junho e 3 de agosto, na região metropolitana e em municípios do interior do estado. Em 2014, foram 220 homicídios contra 205 casos registrados no ano passado. As lesões corporais chegaram a 1.834 casos em julho deste ano. Nos locais onde o policiamento foi reforçado, houve redução de casos de violência. Em visita às delegacias da região da Transamazônica e Xingu, o Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil avaliou a situação de abandono das delegacias do interior. A visita técnica acontece há 23 anos e tem o objetivo de garantir o conforto e a qualidade para o desenvolvimento nos trabalhos dos servidores do estado do Pará. A equipe do Sindipol fez visitas técnicas nas delegacias do interior do estado para avaliar a atual situação que se encontram as delegacias e disse que viu total abandono nos prédios públicos. Segundo ele, as delegacias da região não oferecem condições de trabalho aos servidores. Viemos fazendo agora e deparamos com a situação pior do que nós encontramos na capital e na cidade de Assis. Outra irregularidade vista durante a fiscalização foi em relação ao efetivo a poucos policiais para atender a demanda das cidades. Em uma delas, foi constatada a presença de apenas um servidor que trabalha 20 dias consecutivos e cobrou investimento na segurança pública por parte do estado. Sem mencionar que é um policial, um policial 20 dias dentro de uma delegacia, isso é um absurdo. 20 dias direto sem descansar, então quer dizer, é um total abandono. Esses policiais que vão chegar nesse momento não vão suprir, primeiro, vamos ver um ponto aqui em Altamira, uma população dessa que subiu 300%. Como é que 7, 10 policiais vão conseguir suprir a necessidade da carência, como é que vão poder atender a população, como é que vão poder dar uma resposta à altura para essa insegurança que nós vivemos. O delegado-geral da Polícia Civil esteve em Altamira esta semana e falou da situação das delegacias. Segundo ele, das 200 unidades existentes no estado, mais da metade já foram reformadas e explicou que existem projetos futuros para a melhoria dos trabalhos da Polícia Civil. Reconhecemos, sim. Por isso que estão sendo construídas 77 unidades integradas, 45 já foram reformadas. Inclusive, hoje nós estamos aqui inaugurando o Propaz Integrado em Altamira, onde as mulheres e adolescentes e crianças vítimas de violência terão um atendimento diferenciado. Isso não resta dúvida, nós temos 200 unidades em todo o estado. Então nós já reformamos e construímos mais de 100, então nós não podemos dizer que não existem delegacias que ainda precisam de uma estrutura melhor. Mas o nosso projeto é esse, é abranger todos os municípios e todos os municípios nós temos uma delegacia digna para os nossos servidores. De acordo com o Sindicato dos Policiais, o estado deveria proporcionar à sociedade oportunidade para concursos, para que o efetivo seja de acordo com a população do município. Hoje, pouco mais de 2 mil policiais atuam no estado e o número não é suficiente para atender a demanda. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Na capital paraense, o tempo será nublado e com possibilidade de chuva. A temperatura mínima é 23 e a máxima é 33. Em Nova Timboteua, também no Pará, o tempo será nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 22 e a máxima é de 32. Juína, no Mato Grosso, o tempo será ensolarado. A temperatura mínima é 25 graus e a máxima 37. A partir de hoje, começa a valer as penalidades para quem não se adaptar à lei das domésticas. Ela prevê carteira assinada, jornada de trabalho definida e pagamento de horas extras para os trabalhadores domésticos. A multa mínima para quem não assinar a carteira de trabalho é a partir de R$ 805. Em abril, quando a lei foi publicada, foi fixado um prazo de 120 dias para adaptação. Os empregados domésticos também têm o direito de receber pelo menos um salário mínimo e horas extras com adicional de 50% para uma jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. E você acompanha ainda nesta edição, medidas de segurança evitam acidentes com visitantes e os animais no Museu Emílio Guilde. Conheça os benefícios físicos e sociais do judô. E vamos continuar falando sobre o desmatamento na Amazônia. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de trabalho escravo. Segundo o balanço do Ministério do Trabalho e Emprego, o estado do Pará apresentou diminuição no número de trabalho escravo. O balanço foi feito de acordo com quatro operações realizadas este ano. O Pará foi o estado que mais apresentou queda no número total de trabalhadores encontrados em regime análogo à escravidão. Este ano, a maior parte dos casos foram encontrados em meios rurais, fazendas e fábricas distantes da cidade. O Pará, que antes ocupava o primeiro lugar, caiu para a quinta colocação. De acordo com o Ministério do Trabalho, no ano de 2011, 233 trabalhadores foram resgatados. Em 2013, foram 141. Já este ano, cerca de 37 trabalhadores foram resgatados em operações do Ministério do Trabalho. O recente acidente com uma criança e um tigre em um zoológico do Paraná levantou as discussões sobre a segurança dos animais e dos visitantes nestes locais. Nossa equipe foi até o Museu Paraense Emílio Guilde. Veja os riscos que esses animais oferecem e as medidas de segurança para evitar o contato com os animais. Por ano, mais de 200 mil pessoas visitam o Museu Paraense Emílio Guilde. O espaço abriga centenas de espécies da fauna e da flora. Aqui é possível ver de perto o gavião real, uma das maiores aves predadoras do planeta. Um pássaro forte que possui o bico potente e garras afiadas. Suas pernas têm a grossura do punho de um homem adulto. O gavião pode levantar até o dobro de seu peso. Por isso, na cultura popular, ele é temido. Reza a lenda que ataca pessoas e come crianças, o que estimula a matança. A espécie está ameaçada de extinção. O jacaré também é observado de longe pelos visitantes. O temor é pelos dentes afiados do animal. Esta mãe fica atenta à filha que observa de perto o jacaré. Tem que ficar de olho, porque a criança, principalmente ela, é danada, não se aquieta em lugar nenhum. Então, a gente fica de olho nela, sempre com segurança, prestando atenção para onde ela vai. E explicando para ela os perigos que tem. Eu fico olhando só de fora, tipo aqui. Mas do alcindo não é preciso ter medo. O jacaré tem quase 70 anos, está idoso e obeso. Esse animal é potencialmente agressivo, mas não é um animal agressivo. Por quê? Porque na natureza, o dinamismo das relações é pelo custo-benefício. Se as condições naturais, houver alimento em abundância, não haver ameaça, tranquilamente esse animal vai estar em paz. Como a maioria das espécies do Museu Guilde são predadores natos, para garantir a segurança dos visitantes e tratadores, são seguidas as normas do IBAMA. Na jaula da onça-pintada, por exemplo, para que as equipes do próprio parque entrem no recinto, é preciso prender o animal na área de confinamento. Além disso, o local tem um corredor para manejo. Caso fuja da jaula, Guma não terá acesso direto ao museu. Edilson é tratador dos animais há nove anos e nunca sofreu acidentes. Graças a Deus não, porque o cuidado é bastante, né? Sabe o perigo que o animal desse oferece para todo mundo, principalmente para os tratadores que estão na linha de frente. Então, graças a Deus não aconteceu nada comigo. Para os visitantes, a distância entre a jaula de Guma é de mais de dois metros. Espaço além do que o determinado pelo IBAMA. Os casos de acidentes que ocorrem envolvendo esse animal e ocorrem, estão relacionados a uma alteração do ambiente, a falta de presas, a facilidade de um ser humano, a questão de oportunismo do animal. Mas não é regra geral, porque o homem não consta no cardápio natural dessa espécie. Enquanto em cativeiro, os animais são condicionados, aceitam mais a presença humana. E é de bom grado você ter uma proximidade, o tratador, o veterinário, ter uma proximidade com esse animal, no sentido de não estressá-lo nas medidas de manejo do dia a dia. Agora, em relação ao visitante, evidentemente que as regras de segurança são estabelecidas e devem ser obedecidas. Em 25 anos de Museu Guilde, o veterinário nunca presenciou um acidente. A preocupação mesmo é com a irresponsabilidade dos visitantes. Nos recintos, onde os animais não oferecem risco aos visitantes, o tipo de proteção é menor. A preocupação mesmo é com os visitantes, para que eles não prejudiquem os animais, de maneira até mesmo a jogar lixo dentro dos recintos. Não há restrição de idade para visitar o parque e as crianças são o maior público. A atenção é sempre importante, porque com criança a gente não pode vacilar, né? Então é sempre importante, é muito cuidado. O descuido de um pai causou um acidente com a liranha em Brasília. O animal passou a ser temido e ameaçado de extinção. Os animais, eles têm um comportamento biológico impresso, né? E em cativeiro, esse comportamento pode aguçar ou ficar mais fraco. É importante que se compreenda esse processo, para que você saiba lidar evitando problemas. O Hospital Geral do município de Tailândia, no nordeste do Pará, deu início à campanha de prevenção às hepatites virais. A mobilização começou com ações de esclarecimento e distribuição de panfletos em todos os setores do hospital, inclusive na ala de pré e pós-parto. A campanha será por tempo indeterminado e tem o objetivo de alertar a população local sobre os riscos da doença. E vamos retornar com Caroline Guimarães, que está com Antônio Fonseca, pesquisador do IMAZON, falando sobre desmatamento na Amazônia. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Voltamos a falar sobre desmatamento. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Nós falávamos há pouco com relação à atividade, à infraestrutura, né? O melhoramento da infraestrutura no Estado, que puxa, pode ser isso que puxa o Estado do Pará para o primeiro lugar no ranking de Estado que mais desmata na região? Sim. O desmatamento, aqui no Pará especificamente, tem ocorrido muito no entorno da BR-163. Então, o que vem ocorrendo lá? Muita questão de grelagem de terras. Como é uma área que vai ser valorizada por conta do asfaltamento dessa rodovia, muita gente de fora vem com essa intenção de desmatar a propriedade, a área de floresta, para posteriormente tentar a regulamentação dessa propriedade, dessa área, para depois implementar alguma atividade econômica ou revender, repassar para algum outro proprietário. Agora, esses dados que o Amazon colhe, eles são divulgados mensalmente, disponibilizados no site para download. Que instituições especificamente usam esses dados para a fiscalização? Sim. Hoje nós temos uma parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA. Então, esses dados são repassados para a Secretaria e a Secretaria informa os municípios onde vem ocorrendo o desmatamento e os municípios são responsáveis por realizar a fiscalização em campo. Então, o fiscal vai ter que ir a campo, verificar se realmente ocorreu o desmatamento ou não, se ocorreu, verificar se é ilegal ou não e aí, sendo ilegal, ele vai ter que responder por esse desmatamento. Ele vai ser autuado, a área pode ser embargada, enfim. O que caracteriza o desmatamento como ilegal ou como legal? Não, ele tem que ter uma licença, dependendo da área onde está ocorrendo o desmatamento, por exemplo, se é numa área de assentamento. Então, o INCRA que é responsável por fazer essa fiscalização. Se é numa unidade de conservação, é o IBAMA, o ICMBio. Enfim, então, vai diferenciar, vai depender muito do local onde está ocorrendo o desmatamento. Depende da licença, também depende da quantidade de... Sim, da área que está sendo desmatada. Por exemplo, um assentado, a área geralmente é pequena. É para a subsistência mesmo da família que está sendo assentada. Como seriam as multas ou as punições para quem realiza essa prática de forma ilegal? Bom, primeiramente seriam as multas, só que as multas, a gente tem observado também que não têm sido muito efetivas. Aproximadamente de 1% a 3% somente das multas que são aplicadas são realmente pagas. Então, isso é uma punição que não está sendo muito efetiva. Outro tipo de punição seria o embargo. Então, a pessoa não teria direito a nenhum recurso do governo para financiamento, enfim, para financiar a atividade econômica que estaria ocorrendo nessa propriedade. Agora, Antônio, com relação ao mesmo período do ano passado, esse desmatamento cresceu. A tendência é que nos próximos meses ele continue. Existe essa possibilidade de crescimento ainda maior para os próximos meses, para os próximos anos com relação a essa prática? Falando nos próximos meses, a tendência sim é que aumente por conta do que foi mencionado no começo da nossa conversa, que a incidência de chuvas na região vai diminuir. Então, vai ter uma incidência maior de alertas de desmatamento na região. Isso a gente analisando o histórico. Agora, o governo vai ter que responder, porque foi um número muito elevado de desmatamento. Se não tivesse a resposta de quem está gerindo o território, fazendo a gestão, provavelmente, esse desmatamento tende a aumentar nos próximos meses, sim. Existe algum tipo de política que o próprio Amazon promova para chamar essa atenção? Não, o Amazon é responsável por gerar esse dado e ele provoca esse debate, de entender por quê, qual é a dinâmica do desmatamento que está provocando esse aumento ou a redução, no caso, que a gente está numa tendência de aumento. Então, o Amazon é responsável por promover esse debate. Quando ele gera o dado, então chama a sociedade para discutir com o governo. Ok. Obrigada, Antônio, por suas informações. Lembrando que se você aí de casa quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Antônio Fonseca. Círio de Nazaré, Romaria dos Corredores, é a mais nova Romaria para o Círio de 2014. A procissão entra no calendário oficial do Círio e acontecerá no dia 25 de outubro, nas ruas do centro de Belém. Sugerida por uma comitiva de corredores de rua de Belém, a nova Romaria tem como objetivo homenagear a Virgem de Nazaré no Círio deste ano. A mais nova procissão foi aprovada esta semana pela Diretoria da Festa e Arquidiocese de Belém. A Romaria terá 8 ou 9 quilômetros de trajeto e será uma corrida de pouca velocidade, para que todos possam acompanhar a imagem da Virgem de perto. E ainda falando de Círio de Nazaré, as inscrições para se tornar um voluntário do Círio começaram ontem e se estendem até o dia 26 de setembro. Os pré-requisitos para participar é que a pessoa tenha mais de 18 anos e apresentem um documento oficial com foto para comprovar a idade. A meta da Defesa Civil para este ano é alcançar 2.500 inscrições. As inscrições podem ser feitas na sede da Defesa Civil, na Travessa Campos Salles, entre 15 de novembro e Boulevard Castilho, França, no horário comercial. E agora vamos falar de Educação e Artes. Também estão abertas até o próximo dia 12 as inscrições para o 5º Interartes e o 1º Colóquio de Arte Estética, com o tema O que pode o corpo? As atividades são promovidas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes e a Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará. A programação terá debates, palestras e exposição. O evento é uma homenagem a Michel Foucault, um dos mais importantes pensadores do século XX, que completa 30 anos de morte este ano. Ele será realizado entre os dias 12 e 14 de agosto na Universidade Federal do Pará. É necessário enviar solicitação de participação por e-mail. No próximo dia 14 de agosto, a Associação Fotoativa completa 30 anos de história e conta com uma programação especial. Caroline Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. E essa grande festa da Associação Fotoativa acontece agora em agosto. E para falar sobre ela, está aqui ao meu lado a Adriele Silva da Silva, que é coordenadora de formação da Fotoativa. Adriele, muito obrigada por conversar conosco. Como é que está a programação para esses 30 anos da Fotoativa? Vai ter música, teatro, dança, performance, varaz pela praça, projeções multimídia e ainda um passeio, uma visita guiada pelo bairro com o professor Michel Pinho, que é o que vai abrir a nossa programação no dia 16, a partir das 15 horas, lá na Praça das Mercês. Retomando esse espaço da Praça das Mercês, mesmo que a gente ainda não esteja na sede. Agora, porque esse espaço, na verdade, essas atividades já aconteciam, mas tem cerca de dois anos que elas não acontecem. Isso, não aconteciam há dois anos, porque a sede entrou em reforma, até agora a gente está em processo de reforma, e a gente não tinha como fazer, mas 30 anos não podia passar em branco, a gente tinha que, no mínimo, chegar na praça de novo, na praça que é a nossa casa, a gente resolveu que, de qualquer jeito, a gente ia ocupar a praça, vamos ocupar a praça no dia 16, para iniciar a comemoração desses 30 anos. E aí tem várias programações, essa é a programação de abertura, mas todas as oficinas, todos os projetos, eles estão sendo desenhados também a partir do que seja esse tema dos 30 anos. Dia 16 tem a festa, e no dia 19, que é o Dia Mundial da Fotografia, vai ter um café fotográfico especial, com o Danilo Brach, que vai falar sobre essa relação da dança com a fotografia, da dança com a formação da imagem, que faz parte do processo de pesquisa dele. Agora, essa programação toda vai acontecer na Praça das Mercês, e quem é que pode participar dessas oficinas, dessa programação? Qualquer pessoa, assim, da programação de aniversário, é um grande evento, é uma grande festa na praça, quem quiser ir é só chegar. As oficinas, a gente vai estar lançando, e aí tem os prazos de inscrições, as condições de participação, que é só acompanhar pelo site. O Café Fotográfico, que é um projeto que traz um convidado mensalmente, também, ele acontece no Sesc Boulevard, tem acontecido no Sesc Boulevard, sempre às 19 horas, e é aberto também a qualquer público, é só chegar lá e participar. Muito obrigada, Adriane, por suas informações, só lembrando que essa programação, essa abertura de aniversário, da comemoração do aniversário da Folha, acontece no sábado, dia 16 de agosto, a partir das 15 horas. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E vamos continuar falando de artes. O cantor e compositor amapaense, Márcio Farias, se apresenta em Belém, com o show Experiência da Beleza. A apresentação será às 19 horas, no palco do Centro Cultural Sesc Boulevard, e reunirá sucessos de mais de 20 anos de carreira do artista, e composições inéditas. A entrada é gratuita. O pianista Paulo José Campos de Melo, terá uma participação especial no show. A apresentação terá baiões, boleros e fados. Serão distribuídos ingressos, uma hora antes do show, na recepção do Sesc Boulevard. Um esporte que requer técnica e tranquilidade. Nesta reportagem, você vai conhecer o judô e os seus benefícios, tanto físico quanto social. A técnica é imprescindível. Saber onde tocar o adversário e o melhor golpe requer calma e precisão. Assim é o judô, uma prática esportiva que nasceu no Japão em 1882 e ganhou o mundo, chegando ao Brasil no período da imigração japonesa em 1922. É um esporte oriental, que tem como princípio a disciplina, a educação do corpo e da mente. O esporte requer disciplina e para isso tem algumas regras básicas. Respeitar o colega, respeitar o adversário, uma regra básica. E o judô, são técnicas de profissão, você aprende a cair, aprende a projetar o colega. O judô ensina a concentração, disciplina e proporciona ao atleta um excelente condicionamento físico. Mas essas crianças aqui no bairro do Jurunas aprendem muito mais que um esporte. O tatame vira sala de aula para o exercício da cidadania. O objetivo dele é esse, formar cidadãos. Preparar a criança, o adolescente, o adulto, qualquer sua faixa de idade, preparar para trabalhar com a sociedade. Ser um cidadão útil, né? Que era o objetivo que o fundador do judô de Gorucano sempre quis. Pensando nesse benefício, surgiu este projeto aqui no bairro do Jurunas, que mistura esporte e inclusão social. Aqui é gratuito, as crianças não pagam nada, vêm para cá para treinar, agora tem uma condição. É preciso estar matriculado numa escola, é preciso estar estudando. A gente cobra deles declaração da escola, boletins, média, isso tudo. Daqui já saíram grandes campeões e a turma se renova sempre. Dariane se apaixonou pelo judô e largou o balé aos oito anos de idade. E de lá para cá, já ganhou alguns títulos. Eu fazia balé aqui no rancho, aí quando eu vi o judô estava ali em cima, aí quando ele, quando eu vi ele estava treinando, estava fazendo esse barulho aqui que faz, ah, não sei o que, aí foi que eu escutei, eu fiquei olhando, eu fui lá em cima, olhei, aí depois eu desci, aí no outro dia eu falei para a minha tia que eu não queria mais fazer balé que eu queria fazer judô, aí ela falou, tá, então tu vai parar de fazer balé, eu falei, tá bom, aí eu comecei a fazer judô. Hoje, aos 13 anos, ela tenta o Campeonato Brasileiro categoria sub-15, que será realizado em Macapá, no estado do Amapá, agora em agosto. Mas para chegar aqui, ela precisou superar uma lesão no pé esquerdo, que quebrou em cinco partes no ano passado. meses de fisioterapia, medicamentos e treino reacenderam o brilho nos olhos da jovem aluna de judô. Quando eu fui para o hospital, antes de eu ir, eu cheguei, eu já pensei no treino, eu só estava chorando, que não mais não estava doendo meu pé, eu só falei assim, como eu vou treinar, como eu vou treinar, aí a mamãe falava, deixa, tu vai, tu vai treinar. Aí quando chegou o professor lá no posto médico, lá no hospital, ele falou assim, tu não vai mais treinar, aí eu comecei a chorar. Rafaela também é uma grande revelação nessa turma. Vai disputar também neste mês o campeonato de judô sub-13 em João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Com apenas 12 anos, ela mostra determinação. É, eu estou bem, né, até agora. Eu não espero me machucar para poder ir, para trazer meu título para o Pará. É para vencer, né. E as boas histórias escritas nesse tatame não param por aqui. Vinícius é perfeito em cada golpe executado. Ele nasceu com uma atrofia no braço direito, mas isso não é uma limitação. Ele realiza as pegadas do judô com exatidão e quer melhorar as técnicas para lutar jiu-jitsu. Mas os benefícios desse esporte são ainda maiores. Mudou muitas coisas, mudou minha nota na escola, muitas amedas novas. Aqui, os alunos ganham técnica e disciplina e o judô, como esporte, ganha grandes sonhos e pessoas determinadas a realizá-los. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!